Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me diferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sóbrar para te tirar do fundoこれ Legenda Adriana Zanotto